Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, assim ó, ó o cheiro. Tá cheiroso, né? É bom, então. Rapaz, o negócio é alto aqui, viu? Olá! Ei, e esse som aqui? Começam os trabalhos. Hoje você sabe que tá... Hoje você tá lascada, viu? Sim. Aí dá esse aí, ó. Tá de boa. E aí, vamos? Bora. Tava entrando no clima aqui. Tá bem alimentado, já? Não, vou ter que fazer um shake agora. Bora. Ai, que bem, é. Eu vou filmar desde o início, viu? Deixa eu botar a luz então, Matu? Que luz aqui, rapaz. Aí, ó. Passa-se luz. Tá aqui, ó, com a lousa. Qual shake hoje? Hoje eu vou fazer um pré-treino. Bem proteico, porque eu necessito, né? Com certeza. Eu sou explorada às vezes, entendeu? Eu também tô metendo shape aqui. Ele realmente tá lavado, pô. Sério? É. Eu ganhei 10 quilos. Ganhou? Não, 10 não, mas eu ganhei peso. Mas não tá paleta não, sério mesmo? Bom. É a roupa. Pode ser, quer ver o que é que eu vou fazer, né? Bom, quero. Eu já botei, eu já tinha até começado. Eu coloquei aqui uma banana. Carbozinho. Carbozinho, banana e aveia, porque... Eu sou sinistra hoje. E, né? Eu sempre falo. A gente vai gravar muita coisa e não é só YouTube, não, né? Ai, é, né? Adeus. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Eu sempre falo que só faz dieta quem pesa a comida. Negócio de ar do rolo. E aí, com quantos gramas aí? Aqui eu vou colocar 20 gramas de ateia. E daí, a galera já sabe que eu uso esse cafezinho aqui, que é o super copo que eu sempre uso nos meus treinos. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou bater ele junto com o ei, com a banana, com a aveia, com tudo. Pra quem não tem super copo, pode substituir o café mesmo, né? Você pega um café normal, você faz um café bem forte, e daí você põe dentro dessa misturinha aí. Vai dar também uma potência. Se quiser colocar até uma canelazinha, pra dar ainda mais uma acelerada, pode botar aqui o meu ei. 30 gramas, que é a quantidade que eu tomo. E vou já aproveitar esse bagaço aí, e já colocar a minha criadina junto. Rapaz, a garota super copa, né? Eu não tenho que gostar. Ei, eu vou fazer uma estante aqui, um armário, só pra colocar os suplementos. E tem novidade pra galera aí, né? Ai, tem. Já, já, já. Ah, beleza. Eita, pera, cadê? Não tenho água gelada, não é possível. Vou colocar o que aqui. Água gelada é muito fofo. Não combina com você, não. Você sabia que eu não gosto de tomar... E eu vou ter que botar água assim. Você sabia que eu não gosto de tomar água gelada? Não é porque. Não é mesmo? Não, eu acho que não. Aqui, o Alguerra começa a fazer musculação daqui, ó. Então, vai botar água? É bem isso aí mesmo. Bem... Bem princesa. Bem princesa. Agachamento. Mantive a postura da lombar. Às vezes aí, se é o segredo, você não tem dor nas costas, pode cair as coisas na casa de você. Alguém, por que tu não compra um negocinho lá? Eu comprei, mas não custou não. Aí, eu sou pessoa um pouco impaciente. Aí, assim, é mais prático, ó. Corto, levanto, boto em cima, derrubo água. Já foi, já encheu. Aí, eu já enchei aqui essa garrafa que eu tenho que levar. E, normalmente, é assim que eu faço em casa. Do mesmo jeito que eu botei o garrafão, eu desço. Completo a água aqui. Todo pré-treino é isso aí? Whey, banana? Não. Esse daqui eu estou fazendo mais especial, assim, porque hoje a retomba é grande, né? Certo. Mas, às vezes, eu opto em... O que a galera que eu vejo que muita gente faz, um carbozinho como um pão, ou um ovo frito. Ou, muitas vezes, dependendo do treino, um pão com uma doce de leite, uma geleia. É mesmo? Uma banana, é, ajuda, tem açúcar, tá poligrado de... E o povo fica desesperado pra cortar açúcar de besta. É, claro, mas é aquilo que a gente fala, não é cortar, é dosar. A gente pode comer tudo. O problema é que, quando a gente vai comer uma parada boa, a gente não come nem pela fome. É pela gula, né? Eu sei. Todo dia estava o fim, antes de treinar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ó, fica assim, ó. Ó o cheiro. Tá cheiroso, né? Cheiroso, é bom. Aí, alguém mais que eu contei que foi se sustentar com isso, é o que que tá aí. É o que tá na dieta, é o que a gente tem que tomar. E é isso. Eu recebo muita mensagem da galera perguntando, o que é que você toma, o que é que você come de pré-treino, de pós-treino, não sei o que lá. Mas é muito básico, não tem nada de mágico, nada de específico. É seguir todos os dias, até porque é como se fosse uma reposição. Tudo que a gente come no dia anterior já serve como pré-treino, o dia após, pra treinar, entende? O segredo é não pular refeições e fazer a parada certinha. Aí o pós-treino é o que é o whey, só o whey, só o whey, água e banana. Aqui eu acrescentei o super-coffee, porque vai me dar uma disposição, que eu gosto. Acrescentei a creatina, que é pra não esquecer, e ainda vou tomar uma cápsula, porque eu saí. Ei! Nem que não, viu? Vai ser sinistro, viu? E eu só digo uma coisa, eu tô preparada. Tô pronta, Luiz Matheus. Tá? Hoje eu tô... Eu tô no prendendo hoje. Essas meninas não tão nem sabendo o que vai rolar pra elas, né? Tanta coisa boa. Cara, eu tô doida pra contar uma novidade. Não vai demorar não, é já, já. Já, já. Uma coisa boa, 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 boa. Vocês vão ficar enlouquecidas. E sabe que o único ruim dessa novidade é porque são vagas limitadas. Não sei o que, né, gente? Então, presta atenção. Já tomou meu pré-treino? O bicho vai pegar já, já. Aqui, o tanto de super coffee que amanhã tem. Chocolate. Esse aqui é de quê? Eu não tô lendo. Choconilha. Meu amigo. Tá aí, ó. Eu gosto. Pré-treino com a Algamara. E agora? Partiu treinão. Deixa eu ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?